Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à aula de Robótica Educacional. Eu, professora Emília, estarei com vocês, alunos do sétimo ano, para desenvolvermos esta possibilidade e nos divertirmos durante este percurso. Eu quero que, inicialmente, vocês peguem o caderno de vocês ou a folha onde vocês fazem o registro, onde vocês fazem suas anotações, e escrevam lá a data de hoje, aula 1 de Robótica. Vocês vão aprender durante algum período aqui que nós temos diversos conceitos dentro da Robótica e algumas pecinhas que nós chamamos de conceitos tecnológicos, de peças importantes, e uma delas é a engrenagem. Então, ela já vai começar a fazer parte aqui da nossa aula inicialmente. Então, se você desejar, já faça esse registro junto com o nome da nossa aula. Inicialmente, eu quero conversar com vocês o seguinte. Tenham sempre em mente que a aula de Robótica vai trazer para vocês algumas opções de desenvolvimento desta área que está tão em evidência, certo? Então, o primeiro momento aqui da nossa aula vai ser o seguinte. Eu quero que vocês façam uma lista de coisas que você acredita que envolva a Robótica. Mas vejam bem, façam uma lista de tudo, certo? E assim, aquilo que você acha que envolva a Robótica tem que fazer parte aí dessa lista que vocês vão ter. Mas, ó, o tempo é curto. Então, rapidinho, escrevam o que vocês sabem. E assim, o tempo é curto. 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 E aí, conseguiram realizar essa lista? Eu aposto que o primeiro item dessa lista são os robôs. Se vocês anotaram aí, então, já começamos bem. Mas, isso parece um pouco óbvio. Quero ver se na sua lista você colocou blocos de montar. Será que isso é alguma coisa com Robótica? Isso tem a ver com Robótica? Isso tem a ver com Robótica? Não sei. Isso está na sua lista? Isso está na sua lista? Não sei. Mas eu quero saber de vocês se vocês colocaram esses elementos aqui. elementos tecnológicos. Câmera fotográfica, que vocês nem usam mais, não é verdade? Porque ela já está acoplada no celular. Mas olha lá. Computador ou notebook, né? Porque atualmente é difícil a gente usar um computador de mesa, né? Celular, seja ele qual programa que tenha, né? Seja Android, iOS, etc. Mas o celular. E o tablet? Vocês colocaram essas coisas na lista de vocês? Eu aposto que sim. Porque vocês entendem que alguns elementos tecnológicos fazem parte do cotidiano de vocês e tem a ver um pouco com a questão da Robótica. Mas eu quero saber de vocês. Se eu fizesse essa pergunta, Robótica, o que é? Olha aqui. O que será que é? Fica um branco. Você sabe me responder? Será que você tem alguma ideia do que é a Robótica? Quero ver se você consegue perceber através desse vídeo. Tchau. 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 robô, ali indicando que a robótica vai trabalhar efetivamente com uma máquina em movimento. Eu quero que vocês tenham isso em mente quando nós formos falar na nossa próxima aula, inclusive sobre a questão do movimento do robô. Agora, eu vou dar para vocês uma definição de robótica bem facinho. Eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Robótica é um ramo educacional e tecnológico que trata sistemas compostos por partes mecânicas automáticas em conjunto com circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados controlados por circuitos elétricos e inteligência computacional. Professor Emília, cansei, cansei só de ler isso daí ou de ouvir você falar a respeito disso, porque definitivamente é muito longo, não é verdade? O que seria essa robótica? Então, eu destaquei para vocês ali, ó, partes mecânicas, circuitos integrados, circuitos elétricos e inteligência computacional. Mas eu quero só saber de vocês o seguinte, se eu resumisse isso, como é que ficaria? A robótica, na verdade, é tudo aquilo que envolve um robô que age de forma autônoma. Agora, que palavra também que eu arrumei, né? Autônoma, o que que é isso? Ter autonomia é fazer as coisas por si só, ou seja, o robô precisa executar a sua função, o seu movimento ou a sua tarefa sozinho, certo? Então, assim, isso é a robótica, é a gente ter noção de tudo que envolve este robô e esta forma de agir autonomamente. Por isso que é importante, quando eu falo aqui, ó, trata de sistemas, ou seja, muitas partes mecânicas, porque a gente vai construir esse robô, né? Então, a gente vai criar montagens, que é uma outra coisa que a gente vai trabalhar também aqui, que é o quê? Construções e vamos dar inteligência para essas construções. Então, vejam lá. Sabemos que a robótica envolve o robô que age de forma autônoma. Agora, eu pergunto, e o que que é um robô? Diz para mim, o que que é um robô? É só aquilo que anda? Então, tudo bem, se o robozinho faz esse movimento aqui, ele é um robô. E as outras coisas? Que outras coisas são robô? Essa é a parte difícil. Porque quando eu perguntei para vocês sobre robótica, vocês listaram um robô. Quer dizer que vocês conseguem imaginar uma forma para que essa robótica seja desenvolvida. Mas vocês já perceberam que esse robô pode estar em diversos lugares e muito mais próximo do que vocês, de vocês, na verdade, o robô nada mais é aquilo, né? Uma máquina que tenha algum tipo de inteligência, que seja esperta. E aí eu digo para vocês, já ouviram essa palavra? Smart. Tá na moda, né? Tudo é smart. É smart não sei o quê, smart não sei o que lá. Smart é esperto, inteligente. Agora eu pergunto, nessa sua lista, você colocou alguma coisa smart? Agora, mais ainda, o robô, ele tem que ser smart, inteligente. Será que em casa a gente tem robô? Pensa aí. Ó, cinco segundos para você pensar se tem algum robô dentro da sua casa. Conseguiram visualizar alguma coisa? Olhem para o lado. Levantem aí da sua cadeira e vá olhar lá na sua cozinha, na sua lavanderia, aonde você estiver aí na sua casa e vê se vocês encontram um robô. Porque tem. Algum deles você deve ter. Ou desses que a gente já falou, né? Ou desses aqui que eu vou falar. Presta atenção. Você já ouviu falar em televisão, smart? Tá super conectada. Daí você liga a televisão, já tá conectada ao teu computador, já tá conectada ao teu celular. Tudo funciona numa rede só. Você liga a TV e já tá acessando todo o conteúdo online. Maravilhoso! Eu, particularmente, não tenho uma dessa na minha casa. Mas quem sabe, né? Um dia, quando isso for mais comum. Um forno e fogão. Forno e fogão, professora Emília? É. Você programa o forno e esse fogão e ele funciona sozinho. Já sou pão? Duvido, né? Talvez a sua mãe tenha assado ou a sua avó. Eu também nunca sei pão. Eu só como o pão que os outros fazem. Mas eu sei que o fogão tem uma inteligência programável. E geladeira? Você tem? Mas, olha, essa geladeira que eu tô mostrando aqui pra vocês, ela é incrível. Observem a porta dela. Ela recebe mensagens do celular. Então, eu posso estar no meu trabalho e mandar mensagens para a minha casa. Não é maravilhoso? Mas veja, a geladeira também é programável em outras lógicas, como a temperatura, né? A condição, se eu quero que ela fique mais fria ou menos fria, de acordo com a temperatura ambiente. Vocês sabiam que a geladeira tem essa possibilidade? Ou vocês nunca olharam o termostato que tem lá dentro? Ah, mais uma palavra que vocês talvez não conheçam. Termostato. Depois, pede pro seu pai e pra sua mãe apresentarem pra vocês a geladeira de vocês. Combinado? Tem um outro robô que também é pra dentro de casa. Olha lá. Aspirador de pó. Esse aqui eu tenho certeza que vocês já viram na rede social, que ele é controlado pelo celular, outros são programados. Então, assim, tal hora do dia o aspirador vai aspirar a sua casa autonomamente. Claro, autonomamente, sozinho, sem você ter que fazer nada, porque você já programou, né? Ar-condicionado, que é algo mais comum da gente ver. Não que eu tenha, né? Mas é mais comum da gente ver. E máquina de lavar roupa. Gente, essa é a invenção do século. Acho que é o robô mais importante que tem na casa, porque é ele que garante que a gente saia bem limpinho. Combinado? Agora eu pergunto pra vocês. Vocês sabiam que isso tudo faz parte da internet das coisas? Esse é o nome que a gente dá para a inteligência de coisas que estão ao nosso dispor. Internet das coisas. Isso porque elas são máquinas inteligentes, programadas e que conseguem realizar tarefas sozinhas. Professor Emília, não tinha a mínima ideia que na minha casa tinha tanta coisa que funcionava sozinha sem eu perceber. Ou ainda, talvez você precise observar mais os robôs que estão à sua disponibilidade. Combinado? Sem falar nisso, mas já falando, saindo de dentro da sua casa, você encontra muitos outros. E aí eu pergunto, onde estão os robôs na sociedade? Será que você consegue fazer uma lista para mim? Eu vou te dar um tempo minúsculo. Vamos ver! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Pessoal, e aí? Fizeram uma lista? Porque agora vocês já sabem o que são robôs e já sabem como que eles atuam dentro da robótica. Conseguiram encontrar alguma coisa programada que funcione autonomamente na sociedade? Será que na sua lista você colocou esses itens? Semáforos, radares e lombadas eletrônicas? Exatamente. O trânsito é controlado por vários robôs que são programados para fazer com que esse tráfego funcione. Agora, não adianta nada a gente ter um controle automatizado, lindo, maravilhoso, se nós não formos cidadãos. Ok? Então, olha lá. O semáforo, você sabe, por favor, diga para mim que sim, né? Que existem três cores, que é o verde, o amarelo e o vermelho. E o verde é para andar, o amarelo é para prestar atenção e o vermelho é para parar. Então, essa ordem, normalmente dos semáforos, ela é coordenada. Se você nunca percebeu, dê uma olhadinha. Muitas vezes, um semáforo abre e o lá da frente, numa mesma rua, ele logo depois abre também e na sequência também abre. E aí, às vezes, quando a gente está atrasado, todos fecham ao mesmo tempo. Por quê? Porque existe uma coordenação, uma programação para que eles funcionem dentro dessa possibilidade. Então, os semáforos, eles são programados e são um tipo de robô que a gente tem na nossa sociedade. E os radares? Radar é aquela coisa que a gente só escuta falar no jornal e que normalmente dá problema. É ou não é? A gente escuta, ah, tem muito radar, ah, fulano passou muito rápido no radar. Ah, o meu pai furou o radar, ah, não sei o quê. O radar, na verdade, gente, ele faz o controle do tráfego. O que é o controle do tráfego? Ele diz e aponta os lugares mais perigosos e, por isso, a velocidade precisa ser reduzida. É por isso que ele está lá. Não está lá de bonito, ele não está lá para multar ninguém. Ele está lá para proteger a sua vida. Então, o radar, ele é importante por conta disso. E como é que ele funciona? Quando, através de sensores no solo, o carro passa, o carro, o caminhão, etc., passa e ele consegue marcar a velocidade. Se essa velocidade for maior do que a permitida, ele dispara um flash e faz uma foto da placa. Mas a utilidade dele não é multar ninguém. A utilidade dele é proteger a vida das pessoas. E, assim como o radar, a lombada eletrônica tem o mesmo tipo de função. Por quê? Porque ela é instalada em locais onde há um alto tráfego de pedestres. Pedestres, sim, pedestres. Eu, você e todo mundo. Porque ninguém nasceu dentro de um carro, de um ônibus ou de um caminhão. A gente nasceu para andar, certo? Então, é o seguinte. A lombada eletrônica, ela está lá também para demonstrar a velocidade máxima permitida. Normalmente, de 40 km por hora. E ela faz o papel do radar. Se você passa acima dessa velocidade, também traz uma foto sua bem linda e maravilhosa, né? Que chega lá na sua casa, dizendo que você passou dos limites. Então, são aplicações. Vamos ver outras aplicações relacionadas à automação. E essa automação é de suma importância. Vamos ver por quê. Já parou para pensar na quantidade de produtos industrializados que a gente usa todo dia no nosso planeta? Considerando que a grande maioria dos 7 bilhões de seres humanos que habitam o planeta Terra vivem em um mundo industrializado, parece quase impossível que a gente consiga produzir tanta coisa o tempo todo. Mas é para isso que existem os processos de automação. São eles que conseguem atender a toda essa demanda. A criar e desenvolver novos produtos para um consumidor cada vez mais exigente. Desde os primórdios, o homem tem tentado reduzir o esforço físico em suas tarefas. Embora sua aplicação em massa seja mais recente, o conceito de automação tem origem no século I, quando Heron de Alexandria usou a energia hidráulica para desenvolver sistemas mecânicos. Com o progresso da mecânica, surgiram as primeiras máquinas. Em 1623, o cientista alemão William Schickard desenvolveu a primeira calculadora, sem a qual não teríamos os computadores e as máquinas modernas. Mais de um século depois, em 1745, o inventor Jacques de Vaucanson criou o primeiro Tear automático. Pouco mais de 50 anos depois, o protótipo inspirou outro francês, o mecânico Joseph-Marie Jacquard, a fabricar um novo tipo de Tear, em que as sequências de operações eram inscritas em cartões perfurados. Foi aí que nasceu a automação industrial. No século XX, os métodos se aperfeiçoaram graças a técnicas de eletrônica, da robótica e da informática. A inovação marcou o setor automobilístico, e hoje a automação é realidade em todos os pilares de produção. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa questão da automação? O quanto ela é importante e o quanto ela mudou a vida dos seres humanos, certo? Então, a robótica está dentro de todo esse processo. Tantas coisas que a gente imagina que tem inteligência e que a gente nem sabia. Nossa, eu fico assim, às vezes, surpresa com a quantidade de coisas que a gente pode descobrir. Então, olhem só. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Observem que esses robôs, eles são utilizados nas indústrias de uma forma para construir coisas de movimentos repetitivos, certo? Para que eu vou ter uma pessoa lá que vai ficar repetindo sempre o mesmo movimento dentro de uma construção, sendo que isso pode ser prejudicial a ela? Então, a gente tem um robô. Sem contar que esse robô consegue produzir muito mais, numa velocidade muito menor, né? E aumentar o nível de produção na indústria. Isso acontece também aonde? Na indústria automobilística. Porque, veja, na produção de carros, é muito difícil e muito pesado, né? Ter que colocar as partes dos carros, etc., fazer os encaixes. Então, as soldas, como por exemplo nessa imagem, são feitas por robôs e a montagem do carro também, ok? Um outro exemplo de utilização da robótica é a agricultura, de formas um pouquinho diferentes, mas são máquinas importantíssimas que têm desenvolvido trabalhos diferenciados e aumentando, assim, a possibilidade de plantações e colheitas. Porque, veja, quando eu tenho uma tecnologia diferenciada, eu consigo transformar a forma que a Terra produz. Então, por exemplo, nós temos ali alguns viveiros, podem estar conectados a uma tecnologia de ensolaração, né? Que é o quê? É a luminosidade que a gente vai trocando. Então, eu tenho uma luminosidade diferenciada, às vezes, luminosidade 24 horas por dia, que é controlada por uma programação específica, né? Então, assim, tudo isso vai trazendo formas diferentes de pensar os alimentos e de pensar essa atividade. E os robôs na medicina? Vocês já assistiram algum filme onde um médico tem a possibilidade de utilizar um robô para fazer uma cirurgia? Vocês imaginaram que algum dia vocês poderiam fazer uma cirurgia e o médico em si nem precisasse colocar as suas mãos no paciente? Isso já acontece, principalmente com cirurgias dificílimas em espaços minúsculos, né? Por exemplo, cirurgias de óleo, cirurgias cardíacas em espaços muito pequenos ou em outros lugares do corpo. Então, esses robôs são extremamente preciosos. Já os robôs domésticos são aqueles que nós gostaríamos muito que estivessem por todos os lados, não é verdade? Afinal de contas, seria maravilhoso que todos pudéssemos ter um robô para varrer a casa, lavar a louça e fazer as nossas tarefas, não é verdade? Assim, a gente poderia ter mais tempo para se divertir. Mas eles ainda estão em progresso. Então, a gente tem alguns robôs domésticos que eu mostrei para vocês e que podem ou não estarem na casa de vocês, mas que vocês já viram em algum lugar, né? Agora, esses outros, que são esses androides e etc., que a gente imagina que um dia vai ter, eles ainda estão devagarzinho, né? Mas já começam a aparecer aí como no vídeo que a gente já assistiu. E o robô no esporte? Como aí, professora Emília? Para! Você vai dizer para mim que tem robô agora no esporte? Ah, isso aí é mentira sua! Não, gente! Tem robô no esporte, sim! E jogando futebol! Agora está bom de tomar! E aí, gente? Acharam que isso era possível ou já tinham visto isso em algum lugar? Eu acho que vocês provavelmente já tenham visto, porque isso às vezes passa, inclusive, na televisão e etc. E é muito interessante ver como que práticas tradicionais, como o esporte, né? O próprio jogo de futebol, para nós que somos brasileiros, vai trazendo essas outras lógicas de operacionalização, de forma de acontecer, né? E aí a gente tem os robôs na astronomia, por exemplo. Eles são já uma questão assim, muito, mas muito tempo que eles estão lá, certo? Então, eu quero mostrar para vocês alguns desses robôs que já nos ajudaram, né? Em outros lugares da nossa galáxia. Você sabia que existem robôs que são utilizados em missões espaciais? Em 2004, o robô Opportunity, que significa em português oportunidade, pousou em Marte. Ele ajudou a descobrir o primeiro meteoro encontrado em outro planeta. O robô Curiosity, que em português significa curiosidade, chegou em 2012 e encontrou evidências de que no passado havia água em Marte. Em fevereiro de 2021, foi a vez do robô Perseverance iniciar sua missão. Seu nome significa perseverança e sua função será coletar rochas para serem trazidas à Terra e analisadas pelos cientistas. Pessoal, os braços robóticos são um exemplo muito legal de como a robótica pode funcionar no dia a dia. Vejam só o exemplo do Davi Aguilar. Ele construiu o seu braço robótico. Olha que interessante! Se você quiser saber mais sobre ele, vocês podem fazer uma pesquisa e descobrir como foi esse processo. Agora, eu quero discutir com vocês uma coisa muito interessante, que é como a robótica educacional pode se manifestar ou pode existir aí junto com vocês ou nas escolas, certo? Ela vai fazer, apresentar-se de duas formas, sendo a robótica com os kits estruturados ou a robótica com outros tipos de materiais. Agora, eu quero dizer para vocês que a robótica educacional aqui na Rede Municipal de Curitiba ela é constituída principalmente por esse kit aqui, que é o kit do Ludobolt, certo? Aí tem duas montagens para vocês do Bicho Preguiça e do nosso pássaro e mostrando a nossa caixa do Ludobolt. O que tem dentro dessa caixa? A gente já vai descobrir. Além dessa caixa, a gente tem também alguns outros kits, que eram os kits Lego, que foram enviados para as escolas há muito tempo. Então, tem muitas escolas que ainda tem. Agora, veja, são várias maletas coloridas e diferentes que trazem possibilidades de montagens e utilização desses materiais e da construção da robótica na escola. Você já viu algum desses materiais na sua escola? Já teve a possibilidade de encontrar alguma dessas caixas aqui? Ou esta caixa aqui lá na escola, quando você estava indo até lá frequentemente? Agora a gente está indo devagarzinho, né? As coisas... a gente está tendo videoaula e etc. Mas quando voltar para a escola, você vai ter a oportunidade de tentar descobrir ou verificar se essas caixas estão lá. Agora eu pergunto para vocês, o que é que tem nessas caixas? Claro que deve ter alguma coisa interessante sobre robótica. Eu acredito que sim, né? Então vamos ver a primeira caixa, que é a caixa do Ludobolt. Essa caixa do Ludobolt é essa daqui, né? Que eu estou mostrando para vocês. Eu vou abrir aqui, ó. Ela vem deste jeito, tá? E aqui dentro tem um monte de outras pecinhas. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é um separador de pecinhas. Caseiro, que utilizamos, né? E tem um monte de outras peças aqui, tá? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês assim, por cima, que aos poucos nós vamos aprendendo cada uma dessas coisas, certo? Nós temos os componentes eletrônicos dessa caixa, que são aqui o cérebro, né? Que vai dar a inteligência, componentes eletrônicos. Esse e esse aqui, ok? Temos também motores e sensores. Então aqui a gente tem um tipo de motor, né? Com duas entradas, A e B. E aqui a gente tem sensores, ok? A gente tem ainda dentro dessa caixa muitas peças para montagem. Olha só, peças para montagem. Lembra lá no começo quando eu perguntei para vocês, para vocês fazerem uma lista sobre robótica? E eu perguntei se vocês tinham colocado blocos de montar? Vocês não acharam estranho? Talvez? Talvez sim, talvez não. Mas isso daqui são peças que a gente vai montando. E aí, a partir disso, construindo as nossas peças e as nossas montagens para darmos inteligência. Então temos aqui algumas peças, tá? As vigas, no caso essa daqui, né? Que está mostrada aí. Viga, conector, eixo. Nossa, tem muita coisa. Roda, engrenagem, tudo aqui dentro. Olha lá. Roda, engrenagem. Aqui parece tudo meio pequeno, né? Mas tem aí na tela para vocês darem uma olhada nos tipos das peças. Então aqui a gente tem isso, além dos nossos fiozinhos, que são importantes. Lembram lá quando a gente falou de o que é robótica? Mecanismos mecânicos com circuitos elétricos. Então a gente precisa também ter conexões, certo? Além disso, a gente tem esses outros kits que pode ou não ter lá na escola. Que kits são esses? São os kits anteriormente Lego, né? Que estava lá. Tem essa maleta aqui, a maleta verde. E nessa maleta tem vários tipos de peças de montar. Eixos, né? Temos aqui rodas. Temos mais eixos ou eixos de outro tamanho. Engrenagens. Por quê? Porque este kit também traz uma diversidade de peças de montar num tamanho maior, possibilitando que a gente construa várias coisas que são possíveis de serem trabalhadas dentro dos conceitos tecnológicos. Que nós vamos aprender também nas nossas próximas aulas. Então, a caixa verde tem peças grandes, certo? Mas a caixa vermelha tem peças menores. E muito mais delicadas e para funções diferentes, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, vigas. Ok? Aqui também temos vigas. Já temos aqui, ó, alguns tipos de conexões, conectores, rodas, engrenagens, ó, de vários tamanhos. E já existe uma mudança desse daqui, desse verde, para esse vermelho. Ok? Então, essas peças aqui já começam a ter uma outra funcionalidade e ajudar no pensamento computacional e na forma de entender como a robótica funciona. Esses kits, eles, é, é para ter na escola, gente. Dá uma olhada lá, tá? E ainda tem este outro kit aqui, ó, que é da caixa preta. Nossa, se é da caixa preta, deve ter alguma coisa importante. Porque caixa preta de avião sempre tem informações que a gente nunca sabe o que tem lá dentro, né? Tem aquelas informações valiosas do que aconteceu. Na caixa preta, a gente tem um kit de robótica que talvez vocês já tenham ouvido falar nas escolas de vocês, que é o kit Lego EV3. Esse kit Lego EV3, ele é utilizado nos campeonatos quando as escolas possuem uma equipe de robótica. Eu não sei se é o seu caso ou não, mas se não for, eu vou mostrar para vocês o que tem dentro dessa caixa. Vamos ver? Eu aqui não vou ficar entrando nos detalhes ainda. Então, não percam as nossas próximas aulas, porque a gente vai pegar tudo isso daqui e vai montar coisas, hein? Então, vejam aqui. A gente tem as mesmas peças que a gente tinha aqui na caixa do Ludo e na caixa vermelha, né? Olha, um pouquinho diferente, mas ainda assim temos as mesmas. Então, temos conectores, temos vigas, temos aqui engrenagens, rodas, né? Olha aqui, ó, as rodinhas, etc. E temos o quê? Ah, o motor, o tal do EV3, que ele é super importante porque ele dá a inteligência, certo? Para essas montagens. Por isso que esses robôs fazem parte lá dos campeonatos e se movem, são programados para se mover e transformar toda a lógica. Olha lá, aqui a gente já tem o início de uma montagem, né? Do mesmo jeito que a caixa do Ludo, ele tem sensores. Então, olha aqui. Nessa caixa menor, a gente tem aqui, ó, alguns sensores. O de toque, por exemplo, e aqui também tem. Um pouquinho maior, diferente, mas também tem. Então, veja. Muitas das coisas que tem nessa caixa aqui, que tem em todas as escolas, também tem aqui. Então, assim, não é porque eu não faço parte de uma equipe que eu não posso construir ou programar coisas robóticas. Mas é o seguinte, eu vou falar um pouquinho mais de cada um deles nas nossas próximas aulas. E mais, gente, eu quero mostrar para vocês algumas outras coisas. Como eu falei aqui, ó, nessa maleta que todas as escolas têm, a gente tem esses sensores, né? E temos outros motores aqui, ó, certo? Além desse aqui que eu já tinha mostrado. Agora, quem já tem uma certa experiência com a robótica, consegue lembrar também que eu deixei uma coisa faltando. Será que você sabe o que é? Eu não falei de algo especial, específico dessa maleta vermelha. Última chance, última chance, você sabe? É a dança das caixas. Essa maleta vermelha também possui motores sensores. Então, através dela, a gente também pode criar montagens. Aqui, ó, o motor dela. Tá? Um pouquinho diferente. Então, qual é a necessidade que eu tenho? Eu tenho que ter um motor para mover, né? Eu tenho que ter um cérebro, então, que vá me dizer ou receber a programação e vai dizer para a montagem que vai ser feita, né? A partir dessas peças. Então, eu faço uma estrutura. O que é uma estrutura? Eu monto algo com essas peças de Lego e dou o quê? Uma vida, uma inteligência para elas. Certo? Então, é o seguinte, tudo isso a gente pode trabalhar montando aquilo que a gente entende ou que a gente gostaria. Agora, eu pergunto para vocês. Qual seria a primeira coisa que vocês gostariam de montar se vocês tivessem acesso a essas caixas? O que seria? Eu não sei. Eu vou dizer para vocês que eu queria montar uma coisa, assim, muito gigante, assim, talvez um bicho que andasse, etc., que mexesse a cabeça. Mas eu não consegui. Por que eu não consegui? Porque eu quis colocar os passos muito à frente. Eu primeiro precisava entender qual era a estrutura que eu precisava montar e qual tipo de programação que eu ia colocar dentro dessa estrutura. Para daí, depois, criar a minha montagem. Isso se chama planejamento. Então, não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. Certo? Isso tudo aqui, a gente pode criar elementos de funcionalidade que ajudem dentro do nosso perfil social. Então, assim, quando a gente está na escola, o que a gente vê lá que tem uma dificuldade? A gente pode criar uma solução através da utilização desses kits e através do quê? Do conhecimento que eu tenho sobre aquele espaço e diversos conhecimentos de matemática, de ciências, de N outras matérias, outras componentes que vocês têm aí, né? E criar uma possibilidade de desenvolvimento de trabalho. Um projeto, certo? Esses projetos podem envolver aquilo que vocês acharem mais legal. Por isso que trabalhar com a robótica é bacana. Porque a gente vai construir soluções a partir do uso da física, da matemática, da ciência para problemas diários. Como a gente viu hoje, socialmente, existem inúmeros robôs e alguns deles até que a gente nem imaginava que eles existiam, nem que estavam ali, certo? Mas agora que a gente sabe de tudo isso, a gente precisa pensar um pouquinho mais e visualizar quais outras aplicabilidades a gente pode ter. E aí, criar o nosso próprio projeto. É por isso que nós vamos trabalhar aqui com a robótica educacional e é por isso que você é o nosso convidado principal dentro dessa aula. Porque precisaremos que vocês, utilizando a criatividade de vocês, usando toda a potencialidade que vocês têm, certo? Coloquem a mão na massa. Vamos fazer funcionar. Então, sempre vai ter algum projeto ou algum tipo de construção e você vai ter que estar preparado para isso. Então, sempre tenham na aula de robótica um papelão, uns canudinhos, umas varetinhas, né? Umas tampinhas de garrafa, para que a gente possa sempre estar discutindo como isso vai funcionar e de uma forma que você vai poder construir aí na sua casa também, além de ver outras possibilidades com esses kits. Porque lá no começo da aula, eu falei que a robótica é feita de duas formas. Com os kits e sem os kits. Portanto, fiquem muito ligados. Sem os kits vão ser bem possíveis de vocês fazerem. Isso por quê? Porque aí na casa de vocês, tendo esses elementos, esses materiais que eu falei aí para você, provavelmente você vai conseguir criar alguma coisa junto conosco na aula. Eu espero que vocês tenham entendido a proposta da robótica e entendido qual a sua funcionalidade dentro da casa de vocês, propriamente junto a vocês e dentro da nossa sociedade. A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri